MÚSICA 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 Muito bem, voltamos para a nossa aula 52.2, é isso? Isso mesmo. Galera, agora é a hora do bate-bola, jogo rápido. A gente vai elencar as principais etapas do processo de produção de mudas, seleção. Se vai ser esse processo por rizoma ou dentro do canteiro. Então, pega todo o material que você já recebeu, já deve ter sublinhado aí algumas coisinhas, falaram, meu Deus, vou ter que tiracionar essas dúvidas, que ele vai voltar. E quando ele voltar, o que eu tenho que fazer? Ficar atento. Porque assim que a gente finalizar esse bate-bola, jogo rápido, vou deixar vocês fazendo atividades. Aí depois eu volto para que a gente realize as correções. Mas antes de iniciar, tenho que aproveitar e agradecer os professores. Professores, muito obrigado por vocês sempre estarem mandando as fotos. Continua mandando, a gente ainda tem bastante assunto para falar aqui sobre as atividades dos nossos estudantes. Claro que se não quiser mandar foto, quer mandar um vídeo? Coloca o celular aí, ó, na posição horizontal, pluga direitinho o fone, manda o áudio, um alô, que a gente apresenta aqui na aula, tá bom? Vamos para as nossas revisões para daqui a pouco fazer as atividades? Meu diretor, na tela. Olha aí, ó, aula 52.2. Falamos do quê? Tratos culturais no viveiro. Então eu vou, ó, vou elencar aqui, passo a passo mais importante que nós temos que falar antes do início das nossas atividades. Sempre lembrar, pessoal. Eu vou, ó, primeiro, manejo. Manejo da planta infestante. Principais tratos culturais. Para mim, meu diretor, esse manejo das plantas infestantes aqui, ó. Toda planta que estiver infestada das doenças ou pragas tem que ser eliminada. Por quê? Porque as mudas têm que apresentar uma característica saudável. E você não pode ofertar uma muda que possa disseminar doenças pelo bananal. Ou se você estiver pensando em entrar para a área do mercado viveiro de bananas. Controle cultural, desbaste das folhas, escoramento da planta, eliminação no coração, escoramento do cachecolheito. Esses procedimentos são realizados de acordo com o desenvolvimento do vegetal. Onde ele vai expressando, período por período, a sua capacidade genética de produtividade. E você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que conhecer direitinho os períodos e as necessidades nutricionais que vêm de acordo com os tratos culturais realizados em cada fase, cada período de desenvolvimento. Na tela, meu diretor, com isso a gente vai ver aí, ó, um dos principais aqui, ó, coroamento. Coroamento, o que é isso, professor? Retirada da planta da minha, do espaço de absorção dos nutrientes. Então, onde está esse ciclo aí, é o espaço de nutrição. Então, você pode deixar o restante do terreno coberto para manter o quê? A umidade relativa do solo e evitar que ocorra o processo de compactação. Professor, está vendo essa linha de produção aí? Linha de produção? Calma, passei, errei a lâmina. Linha de produção. Como assim, ó, eu tenho essa linha de produção, ó, linha de produção, a outra linha de produção. Isso é essencial para quê, professor? Lembrar que após aí, ó, 120 a 150 dias e também manter o corte da planta mãe, utilizando a lundinha. Dessa forma, você vai estimular o quê? O processo de emissão de brotos. Esse processo de emissão de brotos aqui, ó, eu tenho a planta mãe, eu tenho os filhos e tenho o neto. Só que você vai manter, você tem três possibilidades. Ou de manter na linha de produção, ou você inclinar para a direita, ou inclinar para a esquerda essa linha de produção. Por isso que o coroamento é essencial. Como faz isso, professor? Passo a passo, aos quatro meses. E você vai definir aqui qual vai ser o processo. Se vai deixar na linha de produção, ou se você vai colocar essa linha de produção para a esquerda, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. Isso é importante, pessoal. Porque você tem três anos, de três a quatro anos, de produtividade do banho anal, isento de pragas, isento também pragas ou doenças, principalmente a broca ou nematóides, que podem aí, ó, forçar você a realizar o processo de reposição. Claro, também nós temos que tomar cuidado com o que, professor? Todo o processo de trato cultural recomenda-se aí você seguir determinadas normas da agricultura familiar. Porque você pode produzir o que, professor? A muda para que você reutilize na sua propriedade. Porque nós temos o que? Uma legislação para mudas que são indicadas ao comércio. Aí é a questão do viveirismo do bananal. São coisas totalmente diferentes e tem decretos aí que regulamentam o processo de comercialização. Lembrando que essas mudas, elas mantêm as características e propriedades de produtividade, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, ó, finalizando, nós temos também, ó, como realizar o corte. O corte do rizoma que é preparado para que a gente possa alcançar aí, ó, mudas de pedaço de rizoma. Então ele vai manter a característica e qualidade. Para isso ele tem que ter o quê? Um peso mínimo e máximo para manter o vigor genético da variedade que está sendo trabalhada na área de produção. Ei, professor, mas eu uso aí, ó, intercalo, duas variedades. Tem que tomar cuidado para evitar o processo de competitividade de, não só da incidência luminar, como a nutrição do solo. E aí sim, finalizando, o processo de realizar a serva. Claro que para isso nós temos uma característica aonde se cria condições favoráveis de início de desenvolvimento, e entumecimento das gemas laterais. Então não é todo o rizoma que tem essa característica genética de ser utilizada como o quê? Propagação vegetativa. Para mim, meu diretor, então, lembrando, ele tem, nós criamos uma serva, criar condições que favoreçam o desenvolvimento do entumecimento do rizoma, que vai potencializar o processo de emissão do sistema radicular e manter as características produtivas. Tolerância, resistência, uniformidade da produção. Isso decorrido o quê? Os 21 dias da serva, ele tem que apresentar sistema radicular de do mínimo e máximo 4 centímetros. Tá bom? Na tela, meu diretor. Para finalizarmos aqui, ó, que é essa que era a nossa última, o processo então de você vedar a serva e fazer as emissões aqui. Um importante lembrete que recomenda-se implantar a cobertura consorciada, ou com arroz, feijão, milho. Aí você usa essas cultivares para manter o solo protegido, aerado e também o solo úmido. Tá bom? Com isso, meus queridos, para mim aqui, o diretor, finalizamos então a nossa revisão. Vou deixar vocês fazendo as atividades daqui a pouco de volta para corrigir. Tá bom? Boa atividade para vocês. Olha só, foi rápido, não foi? E aí, galerinha, questões totalmente abertas. Agora que vocês finalizaram de fazer aí, ó, as atividades, o que a gente vai fazer, professor? Sanar as dúvidas. E qual o procedimento? Sempre estamos falando aqui para vocês. Vamos deixar as questões abertas, vou ler as questões, aí a gente coloca a resposta. No comentário da resposta, se você não percebeu assim, professor, eu escrevi com as minhas próprias palavras, não está o mesmo jeito que o senhor escreveu, mas eu escrevi de acordo com o que foi perguntado, esqueci de colocar esse termo técnico, mas eu descrevi o significado do termo técnico. está errado, não. Na hora que eu estiver comentando, você coloca entre parênteses o termo técnico que você descreveu. Isso cria uma familiarização e na hora da avaliação, auxilia nesse processo de enriquecer mais as tecnologias que são utilizadas aqui na aula. Tá bom? Qualquer dúvida, na hora que eu estiver comentando, eu posso voltar uma lâmina para esclarecer também. Isso facilita a gente criar essa ligação com o termo técnico, com a prática realizada e a resposta que você fez aí. Ok? Diretor, na tela. Olha aí, primeira questão. Então, tratos culturais são operações realizadas na cultura da banana como objetivo de proporcionar um maior rendimento economicamente viável. Cite os principais tratos culturais realizados na cultura da banana. Então, tá aí, ó. Já coloquei aqui para vocês. Aqui, diretor. Ó, esses são os principais tratos culturais. Professor, me explica uma coisa. Qual a importância da realização desses tratos culturais? Durante o desenvolvimento desse vegetal, ele vai apresentar característica morfo-fisiológica. É a forma que está sendo emitido o pseudo-caule. É a forma que está sendo emitido o sistema radicular. Você vai fazendo determinados tratos culturais que vão potencializar a característica genética esperada de tolerância, resistência e produtividade na emissão do engasso. Na produção da palma. Quando emite o coração, você tem um trato cultural para fazer o coração. Quando emite as primeiras palmas, você tem uma despistilagem, que é retirar algumas frutinhas lá no seu desenvolvimento. Isso estimula a planta que foi adquirida através de uma muda geneticamente trabalhada. Isso é o ambiente. O trato cultural são atividades que você realiza no pomar, que favorece o ambiente e favorece o potencial genético daquela planta. Para ela ser resistente e tolerante a determinadas doenças ou variações climáticas, ela tem que receber determinados fatores externos que potencializam essa qualidade. Para que ela entre em processo de emissão de produtividade de fruto, uniformização das palmas, é os tratos culturais. Então, quando a gente fala que a expressão genética de uma variedade tem que estar alinhada ao ambiente, são esses tratos culturais que vão manter essa potencialidade. E aí, um trato cultural também é quando a gente faz o quê? Reposição nutricional do solo através do sistema de coroamento. Isso é imprescindível. E cada nutriente tem uma especificidade durante a fase de desenvolvimento. Então, tem muitas pessoas que se utilizam do NPK ou até... Cara, eu estava esperando aqui... Não é nitrogênio. Como é o nome? Ai, meu pai, agora... Agora eu esqueci. São bolinhas brancas. Agora eu estou com... Quando a gente fala gel de poliaclamida, então é o gel desnaturante. Calma aí, gente. Gel desnaturante, ele vem com... Caramba! Hum... Agora eu esqueci. Que desenvolve rápido a planta. Só que ela tem que ter uma fase. Desnaturante a gente coloca... Eu vou lembrar. Nós temos essas atividades aí. Eu quero dizer que tem determinados nutrientes ou alguns sais que a gente coloca, minerais que nós colocamos, para que ela só consegue receber isso em uma determinada fase. Então, o ambiente junto com a fase ideal do desenvolvimento expressa a característica genética. E eu estou falando aqui para você não lembrar. Olha que comparação. A gente usa esse produto em gel desnaturalizante de poliaclamida. Que tem... Tem... Hum... Eu vou lembrar. Mas também a utilização de fosfatos auxilia, né? E nitrogênio no bom desenvolvimento da parte vegetativa. Mas vamos lá. Então, esses são os principais tratos culturais. Tá bom? Na tela, meu diretor. Dentre os tratos culturais realizados na cultura da banana, o procedimento de manutenção é de suma importância. De maneira geral, descrevo o procedimento de manutenção, bem como as vantagens que a mesma proporciona para o bananal. Aí, pessoal. Uma delas é a eliminação das folhas baixeiras, quebradas, rasgadas. Infectadas também por cigatoca. Só que nesse último, você tem que retirar esses pedaços da área, tá bom? Após 120 a 150 dias do plantio, deve ser feito o corte da planta matriz, 10 centímetros do solo, extrair essa gema apical através da utilização da lurdinha. Essa prática estimula a emissão dos desenvolvimentos dos brotos laterais, assegurando uma produção da muda de alta cavalidade e também associada ao potencial econômico. Ok? Vamos então para a questão de número 3. Descortiçamento é um dos tratos culturais realizados na cultura da banana. Descreva o significado desse procedimento objetivo e onde é realizado. Olha, tem aí, ó, um, dois, três questões aí para responder. Descortiçamento refere-se à limpeza do rizoma, eliminando-se todas as raízes, terras aderidas à muda para a obtenção da sanidade da mesma. A limpeza da muda deve ser realizada no mesmo local onde as folhas foram retiradas. Ei, pessoal. Aqui, Putinho, só uma coisa. Vamos só frisar aqui que esse procedimento, ele tem uma morfologia lá, lembra? E essa morfologia tem que estar fazendo de forma arredondada e cortar a base. Isso favorece o processo de estimulação para que se realize esse descortiçamento. É o preparo do rizoma para ser utilizado para a mudagem, tá bom? Na tela, diretor. Questão de número quatro. O descortiçamento refere-se à limpeza do rizoma de todas as raízes aderidas. Descreva o procedimento do trato cultural. Ah, tá. Calma aí. Ah, perfeito. Para mim, diretor, parece que é a mesma questão, mas não é, tá, galerinha? Ó, descortiçamento, aqui eu quero saber, descreva o significado do procedimento, o objetivo e aonde ele tem que ser realizado. Agora, aqui não. Aqui, a questão quatro é, descortiçamento. Eu quero o quê? Descrever o procedimento, como ele é realizado. Pode aumentar aí, meu diretor, a resposta é diferente. Realizado um corte no pseudo-caule de 10 a 20 centímetros acima do rizoma, tá? É diferente as respostas aí. A pergunta parece ser semelhante, tá bom? E questão cinco, a obtenção da muda proveniente de pedaços de rizoma requer procedimentos denominados de ceva. Descreva o significado desse termo, compreendendo a fase do canteiro, bem como o objetivo e vantagem desse procedimento. Cara, é enorme isso daqui. Olha só. A ceva, vamos até alinhar. A ceva é denominada ou nomenclaturada de caracterização da fase do canteiro com mudas de pedaço do rizoma. Então, a gente vai fazer mudas do pedaço de rizoma. Operação esta que possibilita condições favoráveis ao início do desenvolvimento do sistema radicular, também acelera, potencializa, estimula, entumecimento das gemas laterais. As gemas filha, neta. Decorridos 21 dias de ceva, a muda apresenta gemas entumecidas com raízes de 2 a 4 centímetros. Que isso vai fazer com que ocorra o processo de desenvolvimento e potencial da muda, tá bom? Para mim, meu diretor. Meus queridos, finalizamos aqui então a correção das nossas atividades. Misericórdia. Não estou lembrando o nome do elemento, mas é assim que te lembrar eu coloco aí nos comentários, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau! Tchau!